Fala galera do TubeBlazer, quem fala é JesseGamer com mais vídeos pra vocês dessa vez Jogando Warface aqui com o T-Danger Fala galera, tudo certo? Bom, galera, esse vídeo aqui, né É um vídeo rápido pra falar que eu e o Tadeu Criamos um clã, né O clã NK Bom, nós pretendemos Entrar no cenário competitivo Competir em competições E o clã está aberto pra qualquer um entrar Futuramente, né Nós iremos criar os times e tal Faremos provas de selecionar quem vai entrar pro time principal O pessoal que jogue melhor É basicamente isso, né Assim, a gente quer crescer Fazer com que vocês tenham novas amizades Porque clã, isso é experiência própria Você cria amizade quando você entra num clã Quando você joga com uma pessoa É diferente do que jogar com qualquer um Você pode jogar com um parceiro Porque você sabe que você vai conseguir confiar nele Sim, exatamente É, galera, quem tiver afim de entrar no clã Simplesmente me chame no Skype Ou em... Ou no Hidecall Ou no Hidecall que vou deixar aí na descrição, né Caso vocês queiram Caso vocês não queiram Vão se fuder Então é isso, galera Obrigado O vídeo não é pra ser muito grande mesmo Eu não quero que o vídeo seja grande Porque é só um aviso rápido E... Provavelmente tá meio atrasado Mas Feliz Natal pra vocês Pois é Pois é É... É... Feliz Natal Então, galera Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, né Se quiser entrar no clã, como eu já falei Me chama no Skype Que é a GG Então... E só lembrando mesmo aqui Antes de ele estar... Antes de acabar o vídeo Nós vamos... Depois de um tempo Vamos criar requisitos Pra entrar no clã Vamos criar listas Selecionar E é isso, galera Entre no clã Vai ser muito legal A gente tá querendo fazer Uma coisa pra vocês mesmo Pra nós Interagir Todo mundo junto É isso E se divertir E é isso Falou Então é isso, galera Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo até aqui Valeu e... Falou